Olha o Wellington, gol do Vitória! O Wellington aumenta a contagem para o rubro negro baiano. O chute foi de fora da área, mas a bola veio com muito efeito. Agora, arrivano due gol nell'arco di 120 secondi. Questo per il Brasile, lo firma Wellington. Primo gol per lui in questo mondiale. E vediamo l'azione. Ottimo il tacco di Iade Milsson e poi la discesa, il cross al centro. Davvero facile la vita per Wellington. Iade Milsson, cappello alzato per Lucas Piazon. Pausa abertura para o Wellington. Tem espaço o Wellington, dominou, entrou na área, fez a fita, puxou para o pé esquerdo, bateu para a defesa do Igor. Boa chegada do Vitória na tentativa do primeiro gol, na conclusão do Wellington. E o Wellington tentou jogar no canto do goleiro. Driblou muito bem o zagueiro do Grêmio. Tentou colocar no canto do goleiro e o Igor tirou com os pés. Passa aqui do lado esquerdo. O Wellington. O passe por dentro, a chegada do Vitória é boa. Flávio botou na frente e foi para o chão. A garotada fazer o bonito, o Wellington chutou de longe. Beleza, Wellington. Chute com curva, o goleirão caiu, mas não deu para pegar. 1 a 0 para o Vitória. Depois o Wellington foi lá comemorar, extravasar. Acabou, hein? Se livrou e saiu jogando. Olha como ele corre já para o meio campo. Flávio, e lá para o ataque, ó. Já disparou. Jogada pela esquerda. Vem o cruzamento da área. Era para o Léo. Desviou. De cabeça o Wellington colocou para fora. Parecia que ia para o Léo. O Wellington apareceu no meio do caminho. O desvio foi bom. Mas podia ter sido um pouquinho melhor, né, Alexandre Oliveira? É, mas o Vitória... É, porque eu sei que é um centroavante, mas tem que trabalhar um pouco mais com o pivô, para segurar essa bola, para dar tempo para a equipe. Será que vai dar certo agora? Vai ele. Levantou, dessa vez, surpreendeu o Maracás, Jackson. Aí o Wellington correu para a bola, pé direito. Olha o rebote, a chance do Vitória. Gol do Vitória. Na cobrança de falta, o goleiro Jackson solto. Deu rebote. E o Vitória empata logo no início do primeiro tempo. Chegou ali o Nixon. Na verdade, o Borges. Que também correu junto para a bola. Mas o Léo foi mais rápido. E empata a partida logo no início do segundo tempo. A vibração. Levantamento para a área. Tirou o Eduardo. Euler de cabeça. Sobra mais uma vez do Vitória. Aí o Wellington bateu de pé direito. Teve desvio. E ficou olhando para atirar com os olhos o Jackson. Ele ficou fora do lance, né? Olha o chute do Wellington. Teve desvio e aí só olhou o Jackson. E torceu para a sorte dele. A bola foi para fora. Aí aparecendo um pouco mais o Wellington nesse segundo tempo. A bola desviou ali no Eduardo. E deu uma bronca porque o time não vestiu. Vai doar lá no Pinheiro. Pintou o quinto gol. Rolou. Soltou a marreta. E agora é o primeiro e o segundo lance. Gol! Beautiful! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto